Hoje é Mandelinha de quebrinha Vou pegar umas novas e tomar uma garrafinha Hoje é Mandelinha de quebrinha Vou pegar umas novas e tomar uma garrafinha Que hoje eu tô querendo muita ousadia Eu vou pro bailão atrás das danadinha Eu vou pro bailão atrás das danadinha Pra levar pra trinta e dar uma sarradinha Pra levar pra trinta e dar uma sarradinha Que hoje eu tô querendo muita ousadia Eu vou pro bailão atrás das danadinha Eu vou pro bailão, pra trás das danadinha Pra levar pra trinta e dar uma sarradinha Pra levar pra trinta e dar uma sarradinha Hoje é mandelinha de quebrinha Vou pegar umas novas e tomar uma garrafinha Hoje é mandelinha de quebrinha Vou pegar umas novas e tomar uma garrafinha Hoje eu tô querendo muita ousadia Eu vou pro bailão, atrás das danadinha Eu vou pro bailão, atrás das danadinha Pra levar pra trinta e dar uma sarradinha Pra levar pra trinta e dar uma sarradinha Que hoje eu tô querendo muita ousadia Eu vou pro bailão, atrás das danadinha Eu vou pro bailão, atrás das danadinha Pra levar pra trinta e dar uma sarradinha Pra levar pra trinta e dar uma sarradinha É a nova DM, filho Você não deu o feritinho? Eu vou pro bailão, atrás das danadinha 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 Eu vou pro bailão, atrás das danadinha